Pô, isso aqui era sonho de moleque. De quando era criança, moleque, não ficava sonhando, não. Exatamente, porque se eu não tiver enganado, as V6 eram até feitas no Brasil, lá na fábrica da Tritec, no Paraná. Ali não basta ter dinheiro. Ali tem que procurar e achar. Tem que procurar e achar. Escolher é sempre perder, né? Ô, Nicola, combina, mano. Texana, hein, a pessoa. Caramba, Nicola. Acelera lá. Pra ferrar, na ferrar. Só não vai dar um borrachão. Não é um pneu pra usar na lama nem na terra, não. Muito bem, meus amigos, Lucas Valentim. Estamos aqui diretamente da Grupo Sinal pro lançamento da Ram Classic. Isso vai ser legal demais. Eles pediram pra eu convidar algumas pessoas. Eu trouxe o Fernando da América Parts, o Danilo da Sonho em 4 rodas, o Nicola. Cara, até o Cebola, Mopar Brothers, tá aqui pra gente entender o que vai ser o lançamento dessa caminhonete. Os caras, ó, vieram com as carangas, vieram de Dodge estacionar aqui. Vamos trocar uma ideia pra gente entender o que a gente pode relacionar de uma caminhonete 2022 com os carros antigos. E aí, Fernando, beleza? E aí, Lucas. Tudo certo? Gostosa a caminhonete, hein? Bacana, curtiu? Nossa, muito legal, cara. Muito legal. Fernando, pergunta simples, rápida, jogo rápido. Uma antigona dessa ou uma 2022? Depende. Se você quer exclusividade, vai na antiga. Porque a nova é só vir aqui na concessionária e comprar. Basta ter dinheiro. Ali não basta ter dinheiro. Ali tem que procurar e achar. Tem que procurar e achar. E se for deixar zero, sai mais barato, sai mais caro que a nova, viu? Sai mesmo, mano. Não tem problema, põe no seguro. Agora, a nova tem isso também, né? Sossego total, zero novidades praticamente, manutenção, né? E a vantagem de comparar novo com o velho, no caso das lojas Hans, é que você tem o V8 nos dois lados, né? Tanto na nova quanto na antiga. Muita gente acaba preferindo a antiga pela nostalgia do V8 e tal. Mas andar com uma Ram RM 5.7 é bem bacana. E você tem visto que o consumo dela não é nada absurdo, né? Muito pelo contrário, ela tem uma economia bem considerável, né? Você fala da antiga? Da nova. Ah, da nova? É, animal, né? É, é bem tranquilo. É. Danilo... E aí? Uma Dakota das antigas ou uma caminhonete nova 2022? Putz, planetas diferentes aí, né? Constelações diferentes com a mesma alma, vamos falar assim, né? É, mais ou menos isso mesmo, né? É, pra quem gosta da Dodge, igual a gente que é fanático, né? Putz, são carros que eu escolheria um dia pra usar um, um dia pra usar outro. Agora, copiando a frase que eu vi outro dia aí na fala do Jô Soares, escolher é sempre perder, né? É verdade. Então, eu prefiro não escolher, cara. Prefiro pensar comigo aqui, viu? É boa. Olha aí que legal, mano. Ficou muito boa a disposição aqui, a Dakota recém-restaurada. Nossa, linda, 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 mano. A Ram, que logo mais vai encostar. E vocês que estão assistindo, o que vocês fariam, hein? Uma caminhonete dessa nova 2022, sem novidades, zero preocupação, ou iria numa clássica assim, ó, difícil de encontrar já. Olha o que viraram as Dakotas hoje em dia também. Que difícil, porque isso aqui novo também é uma delícia, velho. Essa pra sair com os amigos de domingo de manhã e essa pra sair com a família. Ô, Nicola, ô Nicola, ô Nicola, ô Nicola, chega aí. Fica aqui do lado dessa caminhonete, deixa eu ver se combina com você, mano. Ô, Nicola, combina, mano. Texana, hein, a pessoa? Caramba, Nicola. Nicola, você teria? Se tivesse muito dinheiro sobrando, eu teria. Não, se não tivesse não muito sobrando, se tivesse como opção, assim, você teria? Não. Não? Não. Porque a lavada eu comprava muita tranqueira, hein? Eu ia aquecer o mercado de um jeito que vocês iam fazer ideia, mano. Nicola, é... Mas, cara, é... Sem dúvidas, um carro muito confiável. Até confiável demais, não é? Sim, é, é motor com o ônibus, né? O negócio é outra coisa. Não, mesmo as V8 ali e tal. Sim. Você teria um carro moderno, novo, sem preocupação? Ou você gosta mesmo que quebra pra você ir lá e mexer? Você gosta dessa coisa? Ah, eu gosto. Pra mim, pro meu uso, eu só andaria de Dodge. Só de Dodge. Eu andaria. Que é o que você faz, né? É o que eu faço, né? Praticamente só usa. Mas aí tem que ter um carrinho novo, que a mulher tem o carro dela, né? Você não tem, né? Mas eu não, eu não, eu não tenho. Eu vendo um, tem que montar outro, eu vendo outro, tem que montar outro, arrumo outro e assim vou indo, eu ando de Dodge. Não dá. Você não gosta de carro novo, né? Não pode pagar IPVA também. IPVA é caro. Não vou dar dinheiro pro governo. Não vou dar dinheiro pro governo. Não vou. De Dodge. Ela é de mercadoria. Bom, meus amigos, não é toda hora que a gente tem uma enciclofédia humana aqui, brother. Tudo bem? Tá rora, João. Prazer estar aqui no seu canal, Lucas. Pô, legal, João. Mais uma ocasião especial como essa, né? Que vamos ter Dodge, Dodge não, não pode mais falar Dodge agora. É só RAM. Vamos ter RAM a preço de Hilux, quem diria, hein? Puta. Tá melhorando o Brasil, hein? Isso que eu ia, essa é uma das perguntas que eu queria te falar. Você acha que a Dodge veio pra pegar um espaço, assim, e tomar de assalto tudo? Não pode falar Dodge, é RAM. É RAM, é verdade. Acabamos de falar. Na verdade, é assim, cara. Porque eu considero que o cara que quer uma RAM, ele quer uma RAM. Tem várias marcas que vão trazer. A Chevrolet tá pensando em trazer Silverado. O Ford tá pensando em trazer F-150. Eu acho que a estratégia da RAM é muito mais legal. É tipo o Harley, né? O cara que é o Harley, ele quer a Harley. Não adianta você trazer uma Kawasaki, um Atrium, enfim, enfim. E com essa estratégia de trazer uma picape V8, com tudo que a RAM já tem em volta da RAM, né? Essa atmosfera diferente, né? O cara tatua a RAM. O cara não tatua Chevrolet nem Ford. Isso, mano. E com toda essa atmosfera em volta. Ainda trazendo o preço das mais vendidas das médias. Se não, uma picape 50 centímetros maior. Pelo menos com dois cilindros a mais e na maioria dos casos com quatro cilindros a mais. Quatrocentos cavalos. O espaço interno. Eu sou um animalzão de grande porte, né? É verdade. Então pra mim a RAM... O cara é grande, mano. Nenhuma outra picape eu fico tão bem quanto na RAM. Mesmo se você pegar as maiores médias, eu não me dou muito bem. Especialmente banco traseiro. E assim, o brasileiro tá descobrindo essa coisa de que a picape pode ser o seu carro de conforto, de dia a dia, apesar de ser complicado estacionar. Mas a gente tá descobrindo uma coisa que o americano já sabe faz tempo, né? Que a picape não é só pro trabalho. Pode ser pro seu lazer. Mas se divertir mesmo, né? A estratégia é excelente. Trazer o carro de 350 a 360 mil. Se você imaginar que tem picapes médias que custam já mais do que isso. Com quatro cilindros. Ou às vezes com seis cilindros. É diferente. Você que não é muito do seu meio, do seu trabalho, dos seus reviews. O que você sentiu quando você olhou isso aqui? Existe uma conexão com as rãs? Ou é só uma tranqueira? O que você acha assim? Mais do que fazer os meus reviews de carro zero, pra ter um pouco mais de argumento, tem que conhecer um pouco da história, né? E não dá pra gente... Por exemplo, essa 83 aqui, eu não tinha visto ainda com o rodado duplo. Eu até conversei com o Fernando ali, ele me disse que é a única do Brasil com o rodado duplo, a Dually, que todo mundo fala. É isso aí. Tem motor do nosso... Olha, e placa de coleção nova. Só que não é preta, olha. É a placa nova. É a placa de clássico novo? É a placa de clássico novo, sem o fundo preto ainda, uma das primeiras. Eu já tinha visto ela meio de passagem, assim, em alguns eventos, mas não tinha ainda parado pra ver de perto. Agora estão vindo as pretas. Agora a conexão maior pra mim é de quando eu era aficionado só ainda, e era essa aqui do lado. Eu gostava da Dakota. A Dakota V8. Isso aqui era uma picape meio média, né? Era média pra época, não era grande, com um motor da RAM grande, né? Verdade. E gasolina. Pô, isso aqui era sonho de moleque. De quando era cria, moleque, não ficava sonhando, não. Exatamente, porque se eu não estiver enganado, as V6 eram até feitas no Brasil, lá na fábrica da Tritec no Paraná. E as V8 eram as importadas, né? É isso mesmo. E, pô, isso aqui era sonho de consumo, meu. Quem tinha isso aqui ou tava muito bem de vida ou era um bom herdeiro. Era assim mesmo, mano. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Aqui a gente não aguentou de ver ela só um pedacinho pra fora. Eu pedi aqui pro Fábio tirar um pouquinho a capa dela. E, cara, a gente tá aqui no meio de amigos aqui que estão ligados muito a carro antigo. Por isso que foi legal trazer o Fernando, o Danilo, o Nicole, o próprio Nicola, o Cebola do Mopar Brothers tá aqui hoje. E a gente tá babando no carro, porque o que a gente gosta é de carro, cara, independente do ano. E a caminhonete é um espetáculo. Mas eu queria saber aqui do Cebola. E aí, Cebola, tudo certo? Beleza, cara, tranquilo. Cebola, tem bastante identidade de marca nesse carro novo aqui, 2022, não é? Tem, cara, demais, demais. E você pegar a frente do carro, né? A frente é aquela frente. É, o Nic, é, os antigos, né, cara? Essa identidade aí que acho que apaixona essa galera, né, meu? Essa nostalgia, né? Isso que eu ia te perguntar. A gente é bem nostálgico, né? A gente que gosta dos antigão. O que a gente gosta aqui? É o desenho? É essa coisa da identidade da marca Dodge, Ram, Chrysler? Ou a gente gosta da mecânica M que tá ali dentro? É, eu vou ficar pra lhe dizer que eu acho que são os dois, viu? É as duas coisas, né? Porque, assim, você pegar lá atrás, né? Você vê os carros são lindos e tal, mas eles têm esse lance de economia... Praticidade! Se você pegar esses caras aqui, são praticamente o que... Bruto! Sempre existiu, né, meu? É força, tamanho... Anos 70, parece, né? Totalmente, totalmente. É época do petróleo, né? Olha lá. Cadê a saída? Cadê a badeira? Fábio vai ajudar... Nossa! Agora... Nossa, mano! Acelera aí um pouquinho pra gente, por favor. O Nicola que gosta de dar acelerador. Chega aí, Nicola! Olha, chamaram o Nicola aqui, mano. Pode pôr ele lá pra acelerar? Tá lá. Vai lá, Nicola, vê se é bom. Acelera lá. Acelera lá, velho. Acelera. Só não vai dar um borrachão. Olha o cheiro. Olha por dentro, mano. Nicola. A Mônica ia gostar, vai. Ia, ia. Ela ia ficar feliz aqui com você. Primeira dama virada lixarada, hein? Tal de... Nossa. Mas, ah, bagulho corta e vira limitador, mano. Ele cortou, né? Eu vi que você acelerou, cortou. Olha lá. É, eu... Até o Blur acelerar mais. É assim mesmo, velho. É, mas é bagulho da hora. Nossa, é muito conforto. É cheiroso, velho. Nossa, é muito conforto. Com o bude de neném, ó, lixinho, ó. Ô, Jana. Jana, peraí. Tem alguém que chama de Jana por causa do seu Instagram? Todo mundo, né? Todo mundo. Eu fiquei pensando, eu falei, eu vou chamar ele de Jana, mano. Quando me chamam de João, eu falo assim, esse é da velha guarda. É verdade. Ô, Jana. O que tem de diferente, de interessante para a gente tirar como base do que a gente vai encontrar aqui de novidade? Na verdade, o grande lance aqui é você ter uma picape grande pelo preço de uma média, né? Se você for comparar com Hilux, S10, a Ranj, da Maroc V6, você vai encontrar alguns modelos até mais caros, que são picapes menores do que uma picape de grande porte como a Ranj, e aqui você tem motor V8, são pelo menos 50 centímetros a mais de comprimento, né? Aqui é uma picape média, a caçamba, aqui tem 1.424 litros. Parecia pequena. É, mas é gigante. Gigante. Se você pegar das picapes médias, a maioria não passa de 1.300 litros, aqui tem pelo menos 100... A maior que eu conheço tem 1.280 litros, então são mais de 150 litros a mais aí, né? É muita coisa. Roda de aro 20, que também é uma coisa que você não encontra em picapes médias, você até encontra, mas só em versões muito exclusivas, e cara, o interior é impressionante, né? O interior é demais, hein? Essa parte, dá uma olhada no que tem de espaço traseiro, eu tenho 1.90, eu vou entrar pra você ver. Você vai entrar, vai. Eu entra, mas eu cago em qualquer lugar. Cara, não existe eu ficar tão bem acomodado assim numa picape média, né? Você não fica, né? Geralmente não fica, né? E as picapes médias ainda tem uma inclinação de banco muito ruim, aqui você tem uma cabine imensa, né? Entendi. Não pega nem a cabeça, com o joelho. Nossa, nem a cabeça, a verdade. É simplesmente bonita e... Sensacional. Cara, e o acabamento? Aí não tem o que falar, né? É, lá, quando eu te falei aquela coisa, eu te falei lá fora. Eles são uma marca acima... É como se fosse uma marca premium pra picape. A Ram tem essa diferenciação mesmo. Detalhes aqui, ó. Acabamento de qualidade superior, né? Você vê, não tem nada de plástico duro, aqui é tudo sempre muito emborrachado. Acabamento com borracha duplo ou tripla. É, é verdade. É bem diferente mesmo. E o melhor de tudo, que a gente que é viciado em carro mais gosta, é o V8, né? Nossa senhora, que delícia. Uma picape desse tamanho. Mais de 2.500 kg fazendo de 0 a 100. Em menos de 8 segundos, 7.7 segundos. É uma coisa muito legal. É aquela coisa, né? É a coisa de quem gosta de carro esportivo, de quem gosta de esportividade e velocidade, chegando no universo das picapes. E quem gosta de carro mesmo vai se identificar, não tem jeito, né? Pra você dar uma olhadinha, quem não viu ainda o vídeo do meu canal, eu tô acelerando ela num autódromo. Ah, você acelerou ela na pista? É, no circuito pan-americano. Chega aí. É um circuito cheio de curvas legais e tal. Pô, ela vai que vai tranquilo, não assusta. A gente que tá acostumado com o carro não tá muito acostumado com o picape, né? E ela vai dinamicamente muito bem. Cara, muito louco, velho. Aqui. Banco elétrico também com massageador, ó. E eu acho muito legal outros detalhes, né? Porque isso aqui você encontra num carro premium. Mas esses tapetes monster aqui, ó, é difícil de encontrar. É bem coisa de americano mesmo, né? Verdade. Pra não zoar aqui o carpete e tal. Manter... Sabe que o cara vai poder pegar terra e tal. Tem tração 4x4, tem de tudo, né? E aqui, cara? Modernidade, violência... Aqui tá o diferencial, né? O diferencial verdade. Nas picapes médicas acho que nem caberia um motorzão desse, né? Não cabe mesmo. Câmaras hemisféricas 5.7 reme. É um motor que a gente já viu no 300C, por exemplo, né? Isso aí. Teve por aqui, nas Grand Cherokee também. É. E agora tá aqui na Ram, 400 cavalos, 56 e 7 de torque, fazendo jus à fama, né? Os V8 reme sempre se destacaram por trazer muita potência. O torque um pouco mais lá em cima, não como um V8 tradicional. Claro. O torque é um pouquinho mais acima. Normalmente os V8 aspirados têm um torque na casa dos 3 mil RPM, aqui é um pouquinho acima. Mas com um câmbio de 8 marchas, trabalhando o tempo inteiro, então o torque tá sempre a postos, né? Ô, Jana, não dá pra chamar isso de econômico, mas tem uma autonomia boa, né? Ah, tem uma autonomia porque o tanque é muito grande, né? Na verdade, a média de combustível aí, você andando na casquinha, na estrada, vai ser de 7,5 a 8. Na cidade, entre 4,5 e 5. Mas nem é tanto por causa do motor, é mais por causa do peso, né? Então não tem jeito. Se você tá arrastando muita coisa, tá puxando muita coisa, tá movimentando muita coisa, pega a gente mesmo, que a gente vai gastar mais energia, não é só correndo. Quem faz academia, quem faz musculação, quem gasta muita energia. É verdade. É o que acontece com o motor também. Eu achei interessante a posição dele tá bem pra trás, né? É, tá praticamente... Cara, ele fica até embaixo do painel. Não, na verdade, fica do eixo pra trás, né? Do eixo pra trás. Isso é bom também pelo equilíbrio. Foi o que eu te falei quando eu andei na pista com ela. Ela não é tão desequilibrada quanto eu já vi outras picapes. Se o motor tivesse muito aqui pra frente, o peso em cima do balanço dianteiro desequilibraria um pouco. Isso mesmo. É uma honra, sem brincadeira, cara. Eu não sou fã de picape pra andar rápido, não. Foi a primeira vez que eu andei... Já andei um picape em pista outras vezes. Foi a primeira vez que eu andei com uma picape numa pista que eu não me amedrontei, né? É. Ela avisa, ela é bem equilibrada. Mesmo na altura original? Mesmo na altura original. Não, mas essas rodas Aero 20 também ajudam bastante. É, verdade. De frente da Rebel, que tem pneus de uso misto, que é a top de linha da 1500, ela tem pneus de uso de asfalto mesmo, né? Verdade. A gente reparar aqui, não é um pneu pra usar na lama nem na terra, não. Verdade, é asfalto mesmo. São os Hankook de asfalto mesmo. É Hankook mesmo, né? Não tem Scorpion, essas coisas que a gente vê... Não, na Rebel, por exemplo, é um Falcon... Aqui, ó. Ah, o desenho já é bem... O desenho é bem diferente. Bem diferente. Aqui é uma picape mesmo pro uso urbano. Que legal, cara. Picape médias pra fazer uma moral, porque acha que é legal. Isso aqui é muito mais. É muito mais largo, é muito maior, é muito mais confortável. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Ô, Jana, obrigado aí pela sua participação no Pingando Óleo, viu, meu? Foi uma satisfação, Bruno. Foi um prazer, Zé. Deixar claro aqui que eu vejo lá os seus vídeos com os Dart, os Chargers. Eu vejo as histórias e eu também gosto muito da cultura americana, dos V8 no Brasil. E é difícil a gente ver gente que fala com a propriedade que vocês falam lá. Ah, obrigado, cara. Então, queria agradecer e pelo prestígio de participar aí. Pô, obrigado mesmo. Porque, cara, participar com gente que é aficionada também me dá muito prazer. Será que vai ter um dia que a gente vai parar de gostar dessas coisas, velho? Já não tá na hora de a gente parar? Vai ter esse dia. Vai ter esse dia. Um dia que mais morrer. Eu vou te imitar como é que eu vou estar. Vou estar assim, ó. Só assim mesmo, né, velho? Com dois algodãozinhos no nariz. Que bom. Pelo menos a gente trabalha com o que gosta, né, velho? Da hora. Mas tem aquela coisa também, né? Trabalha com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. Ou você vai amar tudo. Porque eu vim ficar doido e quer pegar tudo, né, velho? Porra, velho. É o que eu te falei lá fora. A mão de fazer bobagem treme. Treme, né? O cartão do banco, o aplicativo chora na hora que abre. Aquele papagaio de 60 vezes. É isso mesmo, mano. Muito legal. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, velho. Só conta comigo aí. Grande abraço. Obrigado. Valeu, galera.